Então gente, é com muita alegria pro cenário independente, musical, mineiro, que uma banda que é um cano do gênero, uma banda que levou o nome de Minas pro Brasil, pro mundo até, tem bilhões de visualizações no YouTube, o DR está reunido novamente, e eu estou aqui numa pacata rua do bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, onde a produção me falou que os meninos estão trabalhando. Vem comigo, vamos pegar eles no meio da hora de serviço. Então, Carlos, isso é preciso vencer a ideia, velho, acho que ela vai ser a única forma de resolver o nosso problema. Não, mano, porque está precisando de uma solução, né? Lendeiros. Déia? Sim. Ô Déia, você desculpa, eu não combinei com você, não, é o Fab do Queijo Elétrico, tudo bom? Eu queria saber se eu podia conversar com você rapidinho? Sim, claro, bom, de gostar. Obrigado. Olá, meu querido. Ei, entra, vem, tudo bem? E aí, assim você avisar, tudo joia? Tudo bom? Tudo. E aí, bonito, cabelo bacana. Obrigado, você também. Pode sentar aqui. Com licença. Tem aí a vontade. Você vai ficar comando o look strike? Eu falo que você tem uma empresa. Sim, correto, a Medeiros Corporation, o Littler. Eu queria saber se você tinha como dar uma força para a gente dar uma consultoria, dar... Consultoria. É, para a gente aumentar a audiência, para... Audiência? Você está falando com a pessoa certa, não é? O que você acha da gente fazer uma entrevista comigo? Bem bacana, completa, dinâmica. Hein? Hein? Oi, gente. Olha, não, não, não é assim. Entrevista, TV Queijo. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom, menino? Pegaram a gente na intimidade. Vocês estão trabalhando aqui. Ai, que surpresa. Nossa, meu. Acabou de acordar. Vocês estão lindos. Nossa, eu não passei nem manteiga de cacau. Mas vocês estão muito bonitos. Vocês estão lindos. E aí, gente, estão trabalhando? Estamos trabalhando aqui. Essa aqui é a nossa agência. A gente tem esse pequeno birô de design aqui. No coração de Lourdes. E não só o DR também, né? A gente faz isso pelas crianças. Por que pelas crianças? Porque as crianças... Tem que ser bonito. Tem que ter conteúdo. O que é uma coisa que precisa para fazer sucesso? Olha, beleza é fundamental, né? Com certeza isso me ajudou muito, não é? É até difícil dizer isso. Mas se eu não fosse o que eu sou, bonita, bacana, não é? Nesse estilão assim, modelo, transado, não é? Dificilmente eu estaria na posição que eu ocupo hoje. E aproveitar essa energia jovem, que é tão, tão boa. A operària jovem, que se falou aqui vaininha com isso. Ah, a igreja jovem, que é saudável. Então, a galera triste, Brava. E aí Ah, a igreja jovem, que é muito bom. Então tá bom, gente, aqui com muita honra pro quadro Mão Amiga e Punheta Acompanhada. Tô aqui com o MC Carvão, professora AquaPlay. Então todo mundo muito feliz aqui com a volta do UDR. Deixa eu trocar agora, meninos. Opa, pronto. Por que UDR, meninos? Ah, cara, começou por mais um lance da gente ser mais mineiro mesmo, né? Principalmente eu que sou a parte mais mineira, assim, da banda. Por quê? Por amar Belo Horizonte, por ter fazenda. Tem fazenda em Belo Horizonte, você? Fazenda de índios, a gente exporta índio pra tudo que é canto. A gente tem um galpão ali perto de Santa Luzia, onde os índios comem papelão. É porque é tudo reciclado, tudo reciclado. A gente tem os mendigos que trabalham pra gente catador de papelão pela cidade. Porque o UDR parou, na verdade, porque a gente queria virar uma ONG, assim como tem as ONGs de reciclagem e tal. E a exportação de índios também era outro ponto que a gente queria, por causa do PAC. Peraí, sujou. Não, pode continuar. Eu vou trocar de mão. Eu, vindo aí de São Paulo, SP Capital, levei um choque, não é? Quando cheguei aqui em BH. Povo estranho, todo mundo me olha. Por quê? Que coisa é essa, não é? Tenho certeza, não é? Já fiz esse veredicto, não é? De que a sociedade aqui é retrógrada, não é? Muito tradicional, essas famílias grandes, não é? Ficam nessas coisas. Mas eu acho que é questão de tempo. E a Medeiros tá aqui pra isso, pra ajudar essa sociedade. Aqui, ó. Uma play e as influências da banda? A única influência da UDR... Ah, quer saber, cara? Eu vou mergulhar nesse mar de pirocas. Olha só, vou ficar toda nojenta de gozo. Continua, por favor. A única influência da UDR sobre a própria UDR é a própria UDR. O U significa o virajado. É indígena, né? É, o nome tupânico do sol. O D significa a devassidão. E... Esse é o sávio, o amigo nosso que a gente curte pra caralho. Esse? Mas não tem esse. Ah, não. Banda errada. Esse é outra banda, né? E o D também significa o diabo. E o R significa... Roberto Carlos. Roberto Carlos. Outra ex-jogador de futebol com as coxas largonas. Nunca sou viado e tenho reparado nisso, não. Mas, tipo, era um fato. Era muito larga. Que tipo de música você gosta daí? Que música você acha que é boa pra juventude? Que bota... Ah, pra juventude eu acho outra. Ah, se bem que é parecido aí. Meu gosto pra juventude tá... Tá colado, não é? Gosto de músicas astrais, não é? Que jogam a gente pra cima. Adoram Ivete. Aquela música. Hoje tem festa, você tá no gueto. Hoje tem festa, você tá no gueto. Pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro. Quero vir no quê? Oh, você sabe? Você pode gostar de rock, não é? De rock and roll, não é? Eu achei você no rock. Ele no samba. Ele ali, não sei. É legal mesmo misturar, se respeitar, não é? E pra gente viver bem tranquilo e bem animadão. E pra gente ver, eu vou lá. Ele vai cantar, se respeitar, não é? Ele vai se ficar no rock. Se inscrever, não é? Se inscrever, não é? E pra gente ver, eu vou lá. E pra gente ver... De nada. E pra gente ver mais, eu vou lá! E pra gente ver. E pra gente ver... E aí, gente, depois do show da obra, show de volta, de retorno, dia 18, quais são os próximos planos? Então, depois do dia 18, se ninguém morrer e a gente não for preso por lotação total na obra, a gente pretende tocar em São Paulo, no dia 2 de setembro, no Inferno, ali na Roboça, onde os designers são mais designers. E depois de São Paulo, pra onde é que a gente vai? Depois de São Paulo, a gente vai pra Buenos Aires, no dia 8 de setembro. Depois, no dia 11 de setembro, a gente vai tocar em Tegucigalpa. Depois é o quê? Bogotá? A gente, Bogotá. Bogotá, tem Bogotá, o show tributo à Madre Tereza, galera fez questão da UDR, tá lá, pelas crianças, pelas vítimas das minas terrestres. A gente adora aqueles cotocos, cara. Porra. Eu vou começar então com um contacto, não é? Pra não esquecer aí, quem quiser acessar aí minha página no Facebook, o livro da cara, meu nome é Deia Medeiros, com dois M's, um sobrenome forte e de fibra. Seja de fibra e de garra, você também. Vá atrás dos seus sonhos. Um big beijo da Deia pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.